Fala Família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui. Então não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. E eu já começo te contando. Após mais um título pelo Palmeiras, Abel Ferreira recebe contato do Benfica. É isso mesmo, o clube português está atrás de um treinador para a próxima temporada europeia e fez sondagens depois de mais uma conquista do treinador pelo Alviverde. A conquista do quarto título de Abel Ferreira pelo Palmeiras, em 16 meses de trabalho, fez o Benfica manter contato para saber a situação do treinador, de acordo com a apuração do portal Nosso Palestra. Isso aconteceu após o título da Recopa Sul-Americana, na última quarta-feira. Ciente do interesse do Benfica, o comandante fez questão de avisar ao clube. Porém, no momento, não há uma oferta formalizada. Pessoas próximas ao treinador reforçam que ele está feliz e focado para seguir fazendo história no Palmeiras. Mas entendem que caso uma oferta de Portugal seja oficializada, pode balançar o treinador. Elas entendem que Abel Ferreira avaliará todos os pontos antes de tomar uma decisão. E entendem que isso só ocorrerá mais para frente, caso uma proposta seja realmente efetivada pelo Benfica. Bom palestrinos e já mudando de assunto, está viabilizando o mais rápido possível. Saída de Deverson faz Palmeiras fisgar camisa 9 no mercado e Pedro fica em stand-by. É isso mesmo, o Palmeiras está ativo no mercado da bola novamente, para contratar um centroavante. Trata-se de um pedido de Abel Ferreira desde o início de 2021 e ainda não atendido por Leila Pereira. Deverson, herói doutrina Libertadores, não deve ficar. Por conta da guerra na Ucrânia, Fernando do Shakhtar Donetsk tornou-se uma opção, já que a FIFA liberou atletas do futebol do leste europeu para atuar em outro do clube até junho. Os contratos no país foram suspensos. Surgiu o interesse do Palmeiras, já que o jovem de 23 anos de idade é cria da base da Academia de Futebol. Nesta quarta-feira, a situação parece ter avançado. No jogo aberto da TV Bandeirantes, o repórter João Paulo Capelanes informou que o próprio Fernando está cuidando da situação com a diretoria do Shakhtar. Abre aspas. O atacante Fernando pode estar pintando no Palmeiras. Ele já está viabilizando o mais rápido possível a sua vinda para a Academia de Futebol. Fecha aspas. Cravou ao vivo Capelanes no jogo aberto. Uma das condições impostas pela FIFA é que os interessados arguem com 100% dos salários dos jogadores da Ucrânia que possam ser emprestados. Fernando ganha alto para a realidade do futebol brasileiro, algo próximo a um milhão mensais na conversão do euro para o real. Com contrato até junho de 2024, Fernando deixou o Palmeiras em 2018 com apenas um gol e dois jogos pelo time profissional. A venda para o Shakhtar Donetsk aconteceu por 5,5 milhões de euros, 24 milhões na época. O atacante, que tem características de ponta, mas atua também como pivô, está em boa fase na atual temporada, somando 8 gols em 14 jogos. Aposto em firmar como peça importante da equipe. Bom, mas e aí família Palestrina, na sua opinião? Vocês acham que Fernando será uma boa para o Palmeiras? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto. Torcida do Palmeiras pede para Leila Pereira esquecer Pedro e faz campanha por outro centroavante. E diz que com esse dinheiro traz ele rapidinho. É isso mesmo. Presidente palmeirense vai contudo na busca por um grande jogador para ser o camisa 9. Pedro nunca foi passado no Palmeiras. O centroavante segue na mira do clube, que tenta encontrar uma forma para convencer o Flamengo a aceitar o negócio. O jogador não está 100% satisfeito no rubro negro por ser reserva há mais de dois anos e não ter expectativa de mudança nesse cenário com o técnico Paulo Souza. O Verdão ofereceu 20 milhões de euros e mais dois jogadores reservas em troca do goleador. Como o GE noticiou, o presidente flamenguista Rodolfo Landim falou com Leila Pereira e recusou o montante. Na noite da última terça-feira, a jornalista Raíssa Simprício noticiou que o Flamengo considera conversar para vender Pedro por 30 milhões de euros, mais de 166 milhões. Nas redes sociais, torcedores palmeirenses entendem que o atacante não vale tudo isso e indicaram outro do jogador para Leila Pereira, presidente do Alvo Verde, investir por esse valor, Cavani, que tem contrato com o Manchester United até junho. Ele já foi cogitado na Academia de Futebol na temporada passada e nunca descartou retornar ao futebol sul-americano. Cavani tem 35 anos de idade e atualmente é reserva no Manchester. No jogo contra o Manchester City, inclusive não ficou nem sequer no banco de reservas. A partida foi vencida pelo time de Guardiola por 4x1 no último final de semana pela Premier League. Talvez o cenário seja uma indicação de que ele não ficará nos Diabos Vermelhos após o término do seu contrato atual. Vários palestrinos acreditam que por esse valor pagaria o salário, luvas, bonificações e tudo o que fosse direito para trazer o uruguaio. O medalhão sempre foi considerado um jogador acima da média por todos os clubes que passou. Sua contratação, além de tecnicamente ser excelente, ainda poderia trazer uma mídia mundial muito grande. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião? Vocês concordam com esses torcedores? Vocês acham que trazer Cavani seria melhor do que pagar essa fortuna por Pedro? Sim ou não? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom família palestrina, então já vou ficando por aqui. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo. Inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para vocês. Valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui no próximo vídeo. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri